Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o que acabou de chegar aqui em casa do enxoval do Javi, gente. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, eu tô aqui escolhendo a banheira do Javi. Eu quero uma banheira assim com suporte, branquinha, e que seja com preço bom, né, gente? Que sabemos que ele vai usar pouco, porém eu também quero um negócio direitinho. E eu achei essa daqui, ó. Eu gostei bastante, e eu vou pedir ela, e quando chegar eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, acabou de chegar aqui em casa a banheira ergonômica com suporte do Javizinho. Ela é da marca Tuti Baby. Ela acompanha o suporte, né, a banheirinha, e vem com a mangueirinha. Eu vou abrir agora aqui e mostrar pra vocês como que chegou aqui em casa. Então, gente, eu fiz o pedido da banheira no site da Casa de Bahia. Eu fiz a compra dia 25 do 5, e chegou aqui em casa dia 1 do 6. Então chegou super rápido. Veio aqui, ó, na caixa, tudo certinho. E agora eu vou abrir pra montar ela junto com vocês. Olha, gente, aqui tá escrito, ó, a data que eu fiz a compra, dia 25 do 5. O valor total, já com frete, ficou em 161,43. Eu fiz a compra no site da Casa de Bahia, mas ela foi entregue pela Casa Ferrari e a transportadora Elohim, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela chegou aqui em casa. Então vamos abrir, gente, a banheira do Javi, ó. Tá aqui no forninho. Estou com 25 semanas e 1 dia. Olha o tamanho desse barrigão, gente. Então vamos lá abrir a banheira do Javi. Eu já conferi, tá, gente, pra ver como ia chegar tudo aqui em casa. E agora eu vou montar pra mostrar pra vocês. Ó, ela veio assim bem embaladinha, tudo no saco. Ó, gente, e assim vem o suporte dela, todo desmontadinho. Aí aqui é só você abaixar aqui, ó, os pezinhos pra baixo, que ele dá uma travinha. Ó. Quando ele der essa travinha, porque abriu. Ó, ela aberta fica assim. Isso aqui é tipo um lago pra poder dar mais sustento, né, pra banheira. E agora eu vou encaixar a banheira ali. Ela pode ser usada tanto no suporte, tanto sem o suporte, tá, gente? Mas eu vou usar sempre com o suporte. Porque eu comprei por conta do suporte, né? Ó. Ela é uma banheira com capacidade de 28 litros, tem conforto e segurança, válvula que facilita a higienização da banheira, mais praticidade do dia a dia. Ela tem o formato ergonômico e ela também vem com o manual aqui de instruções tudo direitinho. E aqui fica a chavezinha, que é pra não vazar água. E aqui o negocinho, ó, a mangueirinha pra você depois esvaziar. E pra encaixar ela é assim, ó. Você pega esse lacrezinho, enfia aqui e prende, ó. Pra dar uma firmeza maior. Do outro lado não é a mesma coisa, gente. Vem com isso. Enfia aqui e prende. Ó, ela fica bem firmezinha, tá vendo? Ó, gente, então assim fica a banheira montada, ó. Eu gostei bastante do material dela. E em vista das outras banheiras que eu tava pesquisando, ela foi a mais econômica, gente. Ó, assim é ela por dentro. E eu gostei bastante. Eu vou deixar o link aqui da onde eu comprei ela, tá? Pra vocês quiserem ir lá conferir. Aqui é pra vocês vazear. Vem tudo explicando direitinho, ó. Como ela é. Os pezinhos dela eu achei bem firmes. Aqui é a mangueirinha, ó. E quando você não tiver usando, encaixa aqui pra não... Não saia água, né? Ó, gente, aqui também ela tem lugar pra botar o sabonete, né? Tem duas saboneteiras. Ela tem até tipo uma cadeirinha aqui, ó. Se você quiser apoiar o bebê. E aqui vem todo um manual de instruções pra você montar. Mas é bem facinho, gente, de montar. Tá bom? E essa, gente, é a banheirinha do Javi. Como eu falei pra vocês, ela tem capacidade de 28 litros. E eu gostei bastante, gente. Olha isso. Ó, gente. Então é essa a banheira do Javi, ó. Eu gostei bastante da banheira, gente. Foi um super achado, né? Porque eu só tava achando banheira de 400, 500 reais. E eu não queria gastar tanto assim com uma banheira, né? E o total da compra deu 161 reais e 43 centavos já junto com o frete. Pra mim, gente, já tá aprovado. Não vejo a hora de ver o Javizinho aqui dentro tomando banho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram dessa dica. Se for novo por aqui, se inscrevam no canal. Me acompanhem também lá no meu Instagram, que é arroba.com.emai. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, titias! Até o próximo vídeo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho